Estou prestes a perder tudo o que eu sempre me importei. E não faço ideia de como salvá-los. Mas você faz. Confia em mim, garoto. Não sou um herói. Esse Wolverine decepcionou todo o seu mundo. Bom, minha mão inteira precisa de você. Então adianta. Você roubou! Ok, acabei de receber a dica com suas faquinhas. É disso que eu tô falando. Uma grande sequência em câmera lenta. Quem sabe quem vive o morre? Quem é o próximo? Ah, meu Deus. Dentes de sabre. Pronto pra morrer. Espera, 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 espera. Tempo. Você tá ridículo. As pessoas esperaram décadas por essa luta. Não vai ser fácil assim. A faca vai bem. Então, montado completo. Você pode doar as unhas aí todinho pra enfiar a faca lendo. Você aterra e soca ele. Até que ele não faça mais nenhum som. Cala a boca. Oh, meu Deus. Ok, boa sorte. Sou seu fã, hein? Breve nos cinemas. Fica ligado.